A CIDADE NO BRASIL Esse é o Elias. Esse é o cara que você vai falar. O Fernando vai ficar aqui no lugar do Tomás, temporariamente, no corte, até dezembro. Você trabalha por aqui? Do lado. E você trabalha com o quê? Não há confecção de roupa. Quanto aquilo que você queria me contar da fábrica, a gente começou a se aproximar. Está chegando a Fidiana e tem muito pedido. Está todo mundo de cabeça cheia. E aí só quer desaguar. Eu tenho sonhado muito com mais esses dias. Como eu penso muito, às vezes eu preciso descarregar. Ai, meu amor, tem muita bicha no mundo. Tu acha que na fábrica tem só vocês dois, bem louco? Esse vestido aqui foi tu que fez? Você gosta? Eu adorei. Gasolina, gasolina, melícia. Gente, esse é o Elias. Oi, querida. Tudo bem? Pode desenhar um arroba também, por favor? É possível? Pode desenhar a roupa para a família inteira? É, querida. É uma natureza. Oi, Elias. Você sabe que não tá bom? Ninguém vai dar falta de nada, viagem. Quem fizer igual a gente leva pra dormir lá em casa. É a mesma gente perdida. Em sua infinita grandeza. Você gosta de trabalhar aqui, Elias? Gosto. As relações de trabalho são muito delicadas. Esse desenvolvimento com as pessoas da fábrica, por exemplo, me preocupa. Você não precisa diferenciar as coisas, né? Acho que você podia separar mais as coisas, sabe? Não vou te confessar que às vezes nem eu me aguento pra ser tão viado assim. Precisa ter muito, mas muito talento. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento pra ser tão viado assim. Precisa ter muito, mas muito talento, hein? Talento, hein? Talento, hein?